Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, espero muito que vocês gostem de acompanhar. E hoje eu vou montar junto com vocês a minha mala maternidade, então vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar na minha bolsa. E já adianto pra vocês que são itens que eu considero essencial e básico, então não é uma mala cheia de coisas, até a bolsa que eu vou levar é um tanto pequena. Vamos ver o que vocês acham, se no decorrer do vídeo vocês verem que está faltando algo que vocês consideram importante, deixe aqui nos comentários pra me ajudar que eu vou ficar super feliz. E bora lá acompanhar o vídeo de hoje, já deixa muito seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra nos ajudar. E é isso gente, bora lá! Separei tudo aqui na minha cama pra mostrar pra vocês os itens bem detalhadamente. Vou levar uma toalha de banho e uma toalha de rosto pra deixar lá no banheiro, né, pra enxugar o rosto. Então, eu acho necessário. Tava até pensando em levar duas toalhas, gente, mas resolvi levar uma só pra caber tudo na mala também, porque toalha toma bastante espaço, né, se depois precisar de mais eu peço pra alguém levar pra mim, o meu esposo vim buscar. Então, é só uma toalha. Aqui eu tenho essa camisola, que é uma camisola bem fresquinha, eu mostrei pra vocês em um dos vídeos anteriores, é própria pra amamentação, então ela tem essa abertura aqui pra amamentação. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças pra vocês, tudo que eu mostrar, a listinha, aqui na descrição do vídeo, tá, no bloco de informações. Então, é só clicar aqui pra vocês obterem o link das peças. Aqui, gente, tem mais uma camisola, ela é de alcinha, ó, maravilhosa, e ela acompanha o hobby, é bom que a gente se sente bem confortável, né, como vai ter, é uma pessoa lá que ganhou bebê também no lado, no mesmo quarto que a gente, então assim, né, é bom a gente se sentir à vontade, então o hobby deixa a gente bem à vontade na maternidade, daí eu vou levar essa daqui também. E, gente, detalhe, esse pijama aqui que eu vou levar, ele é de frio, e eu vou levar por quê? Porque eu vou fazer cesárea, né, como vocês sabem, e um dos sintomas da anestesia é sentir muito frio no primeiro dia. Aconteceu que, quando eu tive o meu pós-parto da minha filha Milene, a minha primeira filha não tinha experiência alguma, e eu fiz cesárea também, e eu não, e era uma época de muito calor, gente, fevereiro, tava um calorzão no final de fevereiro, e eu não levei nenhum pijama com abertura assim, e de manga longa, calça, nem nada, e eu passei muito, muito frio no hospital, um frio assim terrível, que foi horrível, gente, uma experiência péssima, então dessa vez eu vou me prevenir, né, levando esse pijama, e ele é maravilhoso, gente, eu vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, olha só, ele tem abertura, né, os botõezinhos, que facilita na hora da amamentação, olha só, gente, então dessa vez não vou passar frio, é maravilhoso esse pijama, aí ele tem essa calça aqui, que tem um bolsinho na lateral, elástico, então vou ficar bem enraquecida, não vou ter problema com frio na maternidade, inclusive, gente, também vou levar uma meia, que das outras vezes eu não levei, e precisei, porque eu sentia muito frio no pé, aí dessa vez eu quero me prevenir levando, aqui tem duas calcinhas de cos alto, essa aqui ela tem um pouco de compressão, é da Trifil, mas é maravilhosa, gente, super confortável, eu já usei ela nas outras, nos outros pós-parto, dessa vez eu comprei de novo, e aí tô levando essa aqui mais basiquinha mesmo, mas as duas são de cintura alta. Sutiã de amamentação, eu vou levar dois, os dois tem a abertura aqui, né, pra amamentar o bebê, então vou levar esse branquinho e esse pretinho aqui, que é super básico, maravilhoso também, os dois tem um boljinho, gente, esse aqui é mais fininho, e esse aqui já é o próprio sutiã, né, mas é bem molinho, então vai ser super confortável. E o que que eu vou levar aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês? É, dois extensor de sutiã, por quê? Vou assim, dando dicas pra vocês também no vídeo, é de tudo que eu passei, né, teve uma das meninas que o meu leite desceu no hospital, no segundo dia, e eu tava usando um sutiã, e assim, gente, o seio aumenta drasticamente, né, quando a gente tá amamentando o bebê. Então, o que que aconteceu? O sutiã ficou incomodando, ficou apertando, sabe? Então, quero levar o extensor de sutiã pra prevenir, não acontecer de incomodar, o fechamento do sutiã fica assim, confortável, sabe? Nada, nada pegando em mim, gente, porque eu sou assim, eu não gosto de nada apertando, nada pegando, então vou levar o extensor, caso precise, né, então vou deixar junto na mala. Aqui tem absorvente de seios, tô levando aqui, acho que uns seis ou oito absorvente de seio. Essa calcinha da Plenitude, gente, que eu ouvi falar que é maravilhosa, eu peguei no tamanho PM, com oito unidades, mas eu não sei, gente, se vai ficar confortável esse tamanho aqui. Então, assim, caso eu não me sinta confortável com ela, eu vou usar a calcinha e o absorvente noturno, né? Então, são duas opções que eu quero levar pra me sentir confortável, então o que for mais confortável pra mim é o que eu vou usar no momento, mas eu ouvi falar que é maravilhosa, gente, todo mundo gosta, então acredito que eu vou usar. O que eu tô mais pensando mesmo é sobre essa questão do tamanho, vamos ver se fica legal, né, lá na hora. Não dá pra saber antes, porque eu tô aqui com barrigão, né? Então, não tem nem como saber, porque depois que a gente ganha bebê, diminui a barriga, né? Daí eu vou saber isso só depois mesmo, no dia do pós-parto. Aqui tá nesse ser que eu vou colocar os produtinhos de higiene, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar. Tô levando chinelo também, né, chinelinho, né, gente, não pode esquecer. Tá limpinho também, higienizado, é só colocar ali na mala. Aí eu vou levar shampoo, esse de 400ml, gente, eu confesso pra vocês que eu queria um frasco menor, né, pra não tomar muito espaço na bolsa, mas eu não tinha aqui em casa, então é esse que eu tenho, esse que eu vou levar. Aí o frasco de condicionador eu tenho pequenininho, então eu vou levar esse aqui. Por quê, gente? Eu quero, sim, vamos ver, né, lavar o meu cabelo na maternidade. Tem bastante gente, né, que fala que não é legal lavar o cabelo no pós-parto e tal. Eu perguntei isso na última consulta que eu fui na minha médica, né, e ela falou que não tem problema nenhum, que desde que eu lave o cabelo e não saia na friagem, não tem problema. Então eu posso lavar, secar com secador, ou ficar ali com a janela fechada, que não vai ter problema nenhum com a toalha no cabelo, até dar uma secada, né. Então, gente, eu quero lavar, sabe? Com as meninas eu suei demais no meu pós-parto, e eu fiquei incomodada com o meu cabelo, eu queria lavar e não sabia se podia lavar ou não. Dessa vez eu já me previnei perguntando pra minha médica, e ela disse que não tem problema nenhum. Então eu vou levar shampoo e condicionador. Aqui tem sabonete líquido pra tomar banho, né, o líquido é a melhor opção, porque cai aquele sabonete sem barra lá no banheiro, gente. Imagina só, né, terrível, né, não dá nem pra agachar pra pegar. E outra coisa, bactérias e tudo mais, né, que tem em hospital, então a melhor opção é o sabonete líquido. Aí tô levando o meu hidratante, que é esse aqui, é o meditagestante, que é maravilhoso. Aí eu uso em tudo, né, gente, passo na barriga, no corpo todo. Então eu vou levar ele, desodorante e antitranspirante, pomadinha, pra aliviar e prevenir as fissuras mamilares, né, gente, isso aqui é, assim, produtinho indispensável. Eu usei, assim, nos primeiros dias do pós-parto com as meninas, e quero usar aqui com o pós-parto da Bela também, que ajuda bastante a aliviar as fissuras do seio. Então é um produtinho aí que se a mamãezinha não tiver comprado, aproveita pra comprar, gente, que é muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. É, pro rosto, gente, vou levar sabonete líquido pra lavar o rosto, meu hidratante facial e protetor solar. Então são esses produtinhos que eu uso pro rosto. Aqui tem presilhas de cabelo, que eu quero levar, é, creme dental e escova de dente. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tem alguns produtinhos pra fazer uma make basiquinha se eu quiser fazer, né, porque eu nem sei, gente, se eu vou querer fazer, mas às vezes, né, pra dar um arzinho de saúde, aí a gente quer passar uma base, né, é um gloss. Aí eu vou levar essa base aqui, que é a base que eu uso, da boca rosa, efeito mate, um corretivo da mesma marca. Aí tô levando um hidratante labial, que é bom, né, também ter, gente, porque às vezes a boca fica ali seca, né, então eu quero usar. Aqui tem pincel, escovinho de sobrancelha, vou levar o meu lápis de sobrancelha, que é pra delinear ali a sobrancelha, deixar bem arrumadinha, e aqui, gente, é um gloss pra dar uma corzinha na boca. Então, bem o básico da maquiagem eu vou levar aqui nesse potinho. Essa aqui é a mochila onde eu vou levar os itens, e ela tem bastante compartimento, gente, é maravilhosa essa mochila, e nesse bolsinho da frente aqui provavelmente eu vou colocar os documentos dentro de uma pastinha e colocar tudo certinho, né, porque também não pode esquecer dos documentos que a maternidade pede pra levar os exames também. Pelo menos a maternidade que eu vou ganhar meu bebê, eles pediram pra levar todos os exames que eu fiz durante a gravidez pra levar no dia da internação. Então é isso, gente, bora lá que eu vou montar junto com vocês. Vou colocar aqui primeiro, então, os itens de higiene e espero que caiba tudo dentro da bolsa, né, gente? Eu acho que vai dar tudo certo. Ela tem um zíper aqui fora também, ó, essa mochila, então ela tem duas repartições grandes, aí aqui na frente eu coloquei os itens de higiene, aqui acho que eu vou colocar a toalha de banho. Vou colocar aqui a toalha de banho, o chinelo e esse pacote de calcinha descartado. aqui na frente eu coloco as peças de roupas. aqui atrás, como vocês viram, toalha de banho, chinelo e a calcinha descartável. aí aqui eu coloquei os itens de higiene embaixo, as camisolas em cima e pra não me perder eu vou deixar essas roupas aqui mais íntimas, vou colocar dentro do saquinho da Shein que daí fica mais arrumadinho dentro da mala. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Já estava esquecendo de algo importantíssimo, uma roupa pra sair da maternidade. Eu escolhi uma blusinha básica, que eu tô usando ela, esse conjunto aqui na gestação, né? Então vai ficar bem confortável pra sair do hospital. Ele tem abertura aqui do botãozinho, ó, pra amamentar. Então vai ficar super confortável, gente. É uma jardineira que acompanha a blusinha. Então eu vou levar essa saída aqui. E prontinho, gente, deu tudo certo. Ainda sobrou o espaço aqui da frente. Como eu disse pra vocês, eu vou colocar os documentos, né? Eu ainda não coloquei porque eu tô usando essa semana. Eu ainda vou na consulta, então tá ali em cima, em cima da minha cômoda. Mas, gente, ficou ótimo. Olha só, que mochila maravilhosa. Coube tudo o que eu preciso. E pras meninas que estão perguntando de quantas semanas eu estou, gente. Já tô de 37 semanas. Então tá chegando. E olha só o tamanho do barrigão. Gente, pensa num barrigão grande. Tá imensa, tá explodindo. Então já já a nossa velhinha tá aqui com a gente. Bom, gente, essa foi a minha mala maternidade. Não se esqueça de comentar aqui se você está achando que tá faltando algum item. Porque assim você vai me ajudar a colocar esse item dentro da minha mala. E não esquecer de levar pra maternidade, tá bom, gente? Um beijo grande pra todos vocês. Deus abençoe muito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.